Olha lá, bem vizinho, das novas. Isso aí é meio dente. Pé? Pé, fi. Ó, pé. É pé, filho, é pé. Essa aveirinha linda, hein? Liza. Summer. Boi, Agião. Tá puro não, hein? Tá puro. Ó, roça. Ó, roça. Eita. RS-3, ó. Dá pé? Parou lá porque vai... Ó. É todo lado aqui, todo lado. Todo lado aqui, ó. A3 aí, ó, A3. 3, pé, fi. Ó. Ó. Eita. Eita. Pera, pegou a S3.